Bom, nós temos um trabalho com a Expo K-SER desde 2011. Esse trabalho é um trabalho que nós fazemos dentro de um programa de relacionamento com os produtores e com a cadeia de fornecimento de café, com um programa que se chama AAA, ou o programa dos três As. É um programa que é baseado em principalmente qualidade e sustentabilidade. Hoje nós vamos premiar 35 produtores que entregaram café para a Nespresso no ano de 2016. Normalmente nós fazemos assim. O café que é embarcado aqui em patrocínio, ele vai chegar nas nossas fábricas na Suíça, entra nas linhas de produção e é exportado para os mais de 70 países que a Nespresso trabalha em todo o mundo. Esses produtores, então, eles fazem parte do programa e eles, além de receber uma premiação pelo café, pelas boas práticas, também recebem assistência técnica para melhorar a qualidade e a sustentabilidade do café. A região do Cerrado Mineiro é uma das regiões mais estratégicas para a Nespresso em todo o mundo. Nós temos um total de 1.500 produtores que fazem parte do programa aqui e é a região onde nós compramos a maior parte dos cafés que fazem parte das cápsulas. Além disso, eles recebem também um valor diferenciado pelo café no ato da venda. Exatamente. O café que nós estamos falando aqui é um café natural, dos cafés tradicionais da região do Cerrado Mineiro, mas é um café trabalhado, né? Trabalhado em boa qualidade, boas práticas na fazenda e ele recebe um diferencial por esse trabalho também. Além disso, a Nespresso, além de comprar esse café com preço diferenciado, ela também praticamente incentiva o produtor a usar dessas boas práticas ambientais, trabalhistas e outras, né? Ah, com certeza. A parte de diferenciação da premiação, ela serve como um estímulo para que o produtor esteja em dia com as legislações trabalhistas de saúde e segurança e o código ambiental. Esse é um incentivo, seria uma contrapartida no nosso investimento, acreditando nessas fazendas e para fazer com que a própria cadeia do café se fortaleça no final, que não tenha nenhum problema de descumprimento da legislação, né? Guilherme, muito obrigado. Deixa eu te falar, se você tem mais algum...